O caminhão que saiu de São Francisco do Itabapuana ficou totalmente destruído depois de perder o controle em uma curva, atingir uma placa de sinalização e tombar na rodovia 060, próxima à comunidade de Criador Interior do município. Apesar do estado da cabine do veículo, o motorista não teve nenhuma escoriação. A via ficou parcialmente obstruída. A Guarda Civil Municipal esteve no local organizando o trânsito até a retirada do caminhão.